Vamos lá pessoal, dá início aqui a feira de porco de Campina Grande Quarta-feira, 9 de agosto de 2023 Nosso amigo Caio hoje tá com lote primeira Bom dia Caio Ah, quanto hoje Caio? 13 reais 13 reais aí gente Agora é um lote extra viu Fazendo na média de quantos tem Caio? 70, 75 quilos aí A primeira viu Ô Caio aqui já foi né Já foi vendido aqui Bora Tintri Hoje vai comprar uma coisinha a menos vai Você Tintri graça pra ele E aumentando foi Caio aqui Deu uma aumentadazinha aqui pessoal, ficou bacana aí Era uma lama grande mesmo isso Telefone de Caio aí pessoal Interessado só procurar o Caio aí Caio obrigado Boazendo aí viu A porcada de seu mudinho aqui tá a primeira viu pessoal Tá, quanto seu mudinho hoje? 12,50 12,50 12,50 aí gente Aqui já tá separado né A maioria aqui já foi vendido Mais um lote ali ó Contato é esse aqui né seu mudinho Aquilo ali Tem aquilo lá Pronto, de cima é o zap Pronto, procura aí seu mudinho pessoal Obrigado seu mudinho Bem aqui ao lado de seu mudinho pessoal Olha o nosso amigo Roberto E assim eu já tô começando a aumentar Eu juro vocês Vou levantar pra você ver aqui Vou levantar pra você tirar as suas mãos Roberto já fez negócio em alguns aqui pessoal Tá saindo a quanto hoje Roberto? Tá saindo a quanto hoje? 12,50 A 12,50 aí também pessoal 12,50 ele tá negociando aqui Opa, tudo em ordem É a feira dos suínos de Campina Grande Essa feira aqui é realizada todas as quartas Tá a primeira de luxo aqui viu Ronelli Olha só pessoal Quer coisa boa procura Ronelli Procura aqui toda semana Ronelli aí são macho e fêmea É tem macho e fêmea Tem pra engorda também Matriz, reprodutor, engorda Tem de todo jeito aqui hoje Ô neguinho esse reprodutorzinho tá saindo a quanto? Olha, os reprodutorzinhos ficam fazendo 700 assim 700 aí Já nesse tamanho aí Esse tamanho E uma matriz assim? Matrizinha Passa 450 450 Dependendo aí da quantidade tem preço Ô neguinho, aí pra engorda Aí pra engorda fica 270 270 aí Esse tamanho aqui ó Pode vir pra engorda aqui ó O bichote já graúdo né? Isso Aí quem quiser vai proclutorzinho de duroca De duroca em peladinha Olha a qualidade aí do animal Procura aí Ronelli Qual o contato? Opa, caiu um aqui ó Qual o contato? 985 6905 Olha lá aqui com o nosso amigo Ronelli Pronto, valeu Ronelli Obrigado aí viu Bom dia Rosilda Primeira Rosilda, esse lotezinho dá pra vender por quanto? A 180 A 180 A 180 aqui pessoal 180 aqui ó Lotezinho primeira Tem um maiorzinho ali né Quanto fica aquele maiorzinho? 350 150 ali ó O bicho tá a primeira Amigo Rosilda Tem outro loto aqui pessoal? Ronelli 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 Fica a partir de quanto? 800 800 O porco aqui maior né? Tem todo tamanho aqui pessoal Todo tamanho aí tem Tem umas porcona aqui ó Bom dia Gil Primeiro Gil Hoje hoje tem Tá cheio né? Hoje tá cheio por aqui pessoal Na média de 80kg Na média de 80kg aí ó 75 a 80kg Hoje é quanto hoje? 12,50 12,50 aí pessoal Nos amigos Gil de Aurobor Ô Gil chama no contato aí O contato é 819621297 Fala com o nosso amigo Gil Cadê o Marcon? Tá por aí também? Tá aí tá Valeu Gil Tá com frio Marcon? Hoje tá frio o mar aqui Tá frio Hoje o clima tá frio Hoje o clima tá bom Tá? Só tem 5 Marcon? Tá fazendo na média de quantos quilos aí? Bicho tá um grau Como é que tá saindo aí Marcon? 12,50 12,50 aí gente Só procurar aí nosso amigo Nosso amigo Marconi Qual o contato Marconi? 81, 7903, 2644 Marconi do Porco aí Marconi do Porco aí gente Valeu Marconi Carlinho também tá com lotezinho aqui primeiro né? Olha aí gente Esse é o movimento da feira pessoal Opa, tudo bom? Tá a partir de quanto hoje Carlinhos? A partir de 1.200 aí pessoal Porco grande aí né? Acima de 80 quilos Ó, cura aí o Carlinhos Bom dia Neguinho Bom dia meu amigo Como é que tá as coisas? Tá tudo bem graçado Graçado Mais uma quarta-feira né? É verdade É chuva É chuva Tá chegando o solzinho né? Tá chegando o solzinho É pra melhorar mais né? É Vamos simbora Vamos simbora pessoal Tem grande, tem pequeno Tem de todo tamanho Mais um loto aqui Ô Neguinho Esse loto Mais de fêmeo 330 enrolado 230 230 aí pessoal Olha aí gente Chegou gente aqui pra fazer negócio aqui ó Pronto Neguinho Vamos pros preços aqui né Neguinho Vamos mostrar os preços aqui Aqui tem de 350 aquela ali Tem 200 Tem 250 esses aqui Aquela putada Aqui os brancos Esse maior De raça aqui Do loto puro Fazer matriz Reprodutor 150 Pai engorda Tem de todo jeito aqui E os clientes já chegou Neguinho Olha a rapaziada aí ó E aí primeira Rapaz Lota aqui tá Primeiro isso Neguinho Vem as cordas de bacuna Aqui em cima Bacuinho assim agora Esse é um machinho né Neguinho Esse é uma fêmea aí pessoal Ô Neguinho Esses puros assim Dá pra fazer a quanto Vou fazer a 250 250 aí ó Mas no casal A gente o preço O macho Eu tô comendo 300 o macho Agora é puro Mas a gente é só pequeno Com casalzinho aí Dá pra ter preço Tem preço aí Tem preço aí Tem preço aí Raça Raça né 100% puro Pai e mãe puro Pai e mãe puro aí Registrado aí pessoal Procura o Neguinho dos Bacuri 10 mil dias assim É que é o difícil Que fica na Nozinha da porta Esse aí Neguinho Dá pra fazer por quanto É um puto O futuro reprodutor aqui Que ele mostra Eu faço 150 150 Olha aí ó Vai ter um mal puto Meio que os outros Viu É É só dar o trato né Neguinho Dá o trato aí Que o bicho Nos tanto cresce Chama nos atos 91627597 Neguinho dos Bacuri Se dando efeito comércio De amizade é mesmo Manda um abraço Para o meio freguês De uma pessoa Desabençoei cada um Freguei de De steak E entreguei Porque esse ano Desabençoei ele De Tenor Desabençoei Vamos simbola Vamos simbola Neguinho Que o pessoal chegou aí Valeu Valeu Pronto Vai lá no canal Neguinho dos Bacuri Neguinho dos Bacuri Jamil em ação Junto e misturado Vai chegando agora Na parte das avas aqui Hoje tem de tudo um pouco E esse galão Tá quanto? 30 real 30 real Tá na média De quantos quilos aí? Mais de 6 quilos Mais de 6 quilos O bicho tá grandão Viu? Aqui é a Pé seco branca Pé seco branca Quanto? 10 reais 10 reais E a vermelhinha 15 reais 15 reais A vermelha E a matriz 30 reais 30 reais 30 reais aqui Pô só a matriz 18 reais 30 reais Seu Dél Bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo Seu Dél Que esses guinezitos Ta quanto? Quarenta reais 40 real Quarenta reais Os guinezitos Um bom aí Vim Os guinezitos A primeira E as capoeiras? 70 reais 70 reais aí 30 acima tem 25 aqui o pato e por aí vai pessoal e tem bode também tem bode tá a partir de quanto você deu? 170 reais 170 aqui lotezinho aqui de primeira viu e as perus você deu? 100 reais seu dano das horas aqui pessoal todas as quartas aqui seu dano obrigado bom negócio aí pro senhor esse é o movimento por aqui é pra encerrar por aqui pessoal falando da prisma poço empresa de perfuração de poço você tá precisando aí furar um poço na sua propriedade chaca, fazenda, empresa enfim a prisma poço perfura até 150 metros de profundidade e divide em até 10 vezes o cartão pensando em furar um poço é com a prisma poço a gente também vai falar do BRS Capiação você vai encontrar mudas disponíveis para toda a região